Eu vou falar a verdade Seu moço pra te atenção Desculpe se eu não agradar Mas por Deus não vou me calar Desculpe se eu não agradar Mas por Deus não vou me calar Eu sou profeta de Deus Gloruncio e denuncio Tudo que está errado Me prejudica o corpo teu Tudo que está errado Me prejudica o corpo meu Se acaso alguém me calar As pedras vão pintar Eu sou a voz dos centenas Que por Deus não vou me calar Eu sou a voz dos centenas Que por Deus não vou me calar Que por Deus não vou me calar Eu sou de Deus Que por Deus não vou me calar Que por Deus não vou me calar Eu sou de Deus 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 Eu sou de Deus